Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Bem-vindos a mais um episódio do Podestreias, o seu podcast de cinema maravilhoso, que eu sei que você já ama, com entrevistas, lançamentos, dicas boas de ingresso e de dias para ir ao cinema, não é, Fonda Lendes? É, sim. Nós convidamos aqui dubladores, atores extremamente famosos e mutantes. Que passada de bom foi essa? Porque eu estou com um manto de X-Men aqui, que eu não vou aguentar ficar o episódio inteiro. Vamos ver até quando dura. Mas não estamos aqui sozinhos. Não. Você, pela capa daqui do vídeo, você já viu sobre o que falaremos hoje e não tinha como falar de outra coisa essa semana. Isso. Afinal de contas, está estreando no cinema um dos filmes mais aguardados do universo cinematográfico da Marvel, de todos os tempos e de todas as terras. Qual filme? Deadpool e Wolverine. Nossa, tem tanta gente esperando por esse filme. E a gente não está sozinho. Não estamos sozinhos. Porque a gente tinha que trazer reforço. É. Porque a gente sabe que quando a gente fala de herói, quando a gente fala de Marvel... Não importa só o que é lançado, não importa o que é deixado. O legado que é deixado, Cris e Cris. E isso tivesse sido combinado, talvez não tivesse sido tão bom quanto foi. É. Estamos aqui com Elvis. Uhul. E com o Johnny. Sim. Os seres supremos do legado da Marvel. É isso aí. Vocês estão bem? Estamos... Nossa, respirou, né? É, porque assim, a gente no off a gente sabe tudo o que tem acontecido ao longo da última semana, né? As noites de sonos que não existiram. Não existiram. Tudo em prol da Marvel, especificamente por Deadpool e Wolverine. É isso. É um filme que realmente tem movido nossa semana, nosso mês, nossos dias. A vida de vocês, né? É a vida da gente. Realmente é o... Assim, eu sempre uso... É... Comparação com o futebol pra tudo. Analogia de futebol pra tudo. E agora, dentro do Wolverine e pra Marvel é como os ingleses chamam pro time Scalming Home. Futebol, Scalming Home. Entendi. Pro fã da Marvel, dentro do Wolverine é isso. É voltar pra casa, é aquele quentinho, é aquele negócio de... É abraço de mãe. É aquele... Acho que vai voltar, porque desde o Ultimato sempre saiu uma coisa nova da Marvel, fica aquela discussão, ah, Marvel voltou, Marvel morreu, Marvel voltou, morreu. Nossa, eu amo que você já começou com polêmica, né? Ele já começou, então vamos falar sobre voltamos. Tá trazendo os dados, né? Mas é isso. Tá trazendo... Trabalho com estatísticas, fatos, argumentos. Tudo bom, Joey? Ficou bem. Acho que... Acho que ele não tanto. Ele já fez um clima, já. Estraga leveza pra esse podcast. Porque tu viu o efeito da noite de sono perdida em prol de Deadpool e Wolverine. Mas eu tô bem, então. Eu tô bem. Olha, não há ninguém mais cansado do que Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Elvis. E Elvis. Entendeu? Temos aqui a tríade do cansaço de Deadpool e Wolverine. E eu não tenho malhado que nem eles, né? É. Seis horas da manhã, Ryan, eu tô malhando. Sete horas da manhã, eu tô no Maracanã, nove horas de entrevista. Daí eu falei... Eu fiz uma coisa dessa, eu tô cansado, imagina ele. Eu vi um treino aí no YouTube, tô cansado. Ele faz isso tudo e ainda ganha milhões. Acho que é isso que motiva, né? Tem noção? É o diferencial. Falta isso. Esse é o diferencial. Falta esse cachê da Disney. Fica a dica, Disney. E tu, Johnny, fale. Eu acho que é o que o Elvis falou mesmo. Eu acho que o filme veio com muita pressão. Muita pressão. Justamente porque o último filme foi o maior fiasco do Scud em 15 anos, né? Nós estamos falando de números, como diria o Elvis. Estatísticas. A gente tá trabalhando escondagem. Chamaram especialistas, então tô ouvindo agora, imagina que é um terno aqui. Falando de números, eu não acho o último filme que saiu tão ruim. Sim. Mas de números foi o maior... Acho que o Deadpool Wolverine vem com essa expectativa meio exagerada em cima dele. Aham. Acho que é um pouco complicado isso que o filme recebe. Porque é um filme do Deadpool. É. Você vê os dois primeiros, se você acabou com muita pressão, calma. Então, mas o diretor não fala que não é Deadpool 3? Ele não tem esse papo? É. De que é um braço de Deadpool. Mas não é Deadpool 3. Isso. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um coração de Deadpool. Tem. Acho que tem um coração, né? Ainda tem os argumentos, né? Que a família dele, a Vanessa, ainda tá toda a base ali, né? Acho que as pessoas conspiram numa espécie de Vingadores Ultimato. É. Então, assim, o que o coração diz, o nosso? Porque, assim, os números não bateram conforme o nosso coração bateu pra esse segundo filme. Quais números? É, foi o que ele falou. Tipo, o último filme da Marvel, ele bateu uns números muito inferiores do que normalmente a gente espera, do que o impacto espera. A gente trabalha com redes sociais, a gente queria que esse filme engajasse mais, né? Mas não engajou tanto assim. Mas, pra vocês, essa sequência de Marvel desde 2019, pré-pandemia, que tava lá em cima... Essa pergunta é perigosa! E aí, durante a pandemia, a gente viveu o que viveu, o mundo viveu o que viveu, mas o efeito foi uma falta de qualidade da própria Marvel, na opinião de vocês. Perigosa! Ou o momento do mundo que não tava preparado pra ser exibido nesse momento. Excesso de conteúdo, eu acho. É. O resumo é, tipo, realmente veio... É... Tem uma expressão que todo mundo repete que faz sentido e realmente é válida e é o lance da fadiga, né? Sim. Cara, se o gênero de herói já tava já se repetindo, entrando em muito beco sem saída de coisa genérica, muito filme de origem, muita aposta que não dava em muita coisa, a Marvel, então, ela chegou e... realmente pecou pelo exagero, né? Te entende, aquela coisa que a gente tava falando antes da pandemia ter... desconfigurado todo o calendário. Sim. Originalmente, a fase 4 era bem mais... Era mais tranquila. Muito mais tranquilo. Mas aí, como 2020 morreu, 2021 era, tipo, lança tudo, então... Sentado de 2020. A gente passou de... 2021 existiu. A gente passou de dois filmes, que assim, em 2020 iam ser só dois filmes. Sim. que era a Viúva Negra e Eternos, suave, pra cinco. Meu Deus, cara, cinco filmes nos passam em seis meses. Mas vocês acham também que a crescente que eles fizeram, até na fase 3, principalmente, até chegar em Ultimato e ter aquela explosão de... Não só Ultimato, né? A gente ter uma grande história dividida em duas partes, né? Porque foi Guerra Civil, Guerra Infinita, depois Ultimato, e aí, casou e a gente saiu do cinema. Eu lembro da sensação de sair do cinema em Ultimato exausta. Era como se eu tivesse feito uma meia maratona... Meia não, uma gigantesca maratona. A gente chorou, a gente gargalhou, a gente gritou, né? Foi muita emoção. Tá mais jornada, Ultimato. Aí vocês acham que quando você chega lá naquele pico, que foi o que o Ultimato fez com a Marvel, decidir pra onde você vai é difícil? Porque você agradou muito, né? É. O que vale mais o legado ou a novidade? Ele vai fazer essa piada pra sempre, tá? Pode continuar, que a gente adora. É sempre muito bem encaixado. Eu acho que a Marvel tentou investir na novidade, mas a novidade não colou tanto. Na verdade, eu acho a Terra um sucesso. Eu amo a Terra. Pra quando saiu, eu acho um sucesso. Shang-Chi, eu adoro. Shang-Chi é incrível. Shang-Chi é ótimo. Mas a gente vê que já faz três anos e cadê esses personagens? É. Cadê? Foi 2021 isso. E eles colocaram várias coisinhas ali no meio dos filmes que não são explicadas, não são direcionadas. Teoricamente, isso teria uma continuação, mas ainda não aconteceu. Shang-Chi é uma cena pós-crédicos com Bruce Banner. Exato. Shang-Chi tem a capta Marvel. Tem a capta Marvel, é verdade. Só que ela só foi aparecer três anos depois e no negócio completamente lá fora do... É porque, é tipo, realmente não tem como eles conectarem mais as coisas com mais dinâmica porque não tem calendário, né? Tipo, ah, sai Shang-Chi esse ano, mas tem cinco projetos que precisam chegar antes. Então, até liberar espaço pro Shang-Chi 2, o Shang-Chi 2 vai chegar só aqui, em 2025. E ao mesmo tempo eles conhecem... Não, 2006 e além. E ao mesmo tempo eles conhecem de menos é mais, né? Esse ano Marvel escute só um filme. É, tem isso também. Ano que vem é o quê? Cris, né? Ano que vem já começa a voltar. Já volta o esquenta. Mas eu acho que Deadpool e Wolverine é um filme que reconecta bem. Eu acho que ele executa a função que foi destinada a ele, sabe? Porque são dois personagens carismáticos. Traz os X-Men finalmente pro MCU direito. Caramba, isso tá muito bonito. Tem o Wolverine. E não é qualquer Wolverine. É o Wolverine do Hugh Jackman. Ô, Wolverine. Pelo amor de Deus. O que vocês acharam do Hugh Jackman? A gente viu, pra quem não sabe, nesse momento que a gente tá gravando aqui, a gente viu 40 minutos mais ou menos do filme. Isso. que é o início até o momento que a treta vai começar. É. Achei injusto isso, mas tudo bem. Então a gente pode comentar algumas coisas já da sensação do filme sem dar spoiler pra ninguém. E aí, Hugh Jackman? Antes de falar de o Hugh Jackman, eu quero avisar pra vocês que essas pipocas de cinema com esse cheiro de pipoca de cinema que invadiu a nossa sala não é cenográfico. Comam. Podem comer. É de vocês. O refrigerante também. Vou tentar não... Fiquem à vontade. Esbarrar muito. Isso é engraçado. A primeira cena é que é a pipoca caindo. E aí? Hugh Jackman. O que vocês acharam? Fica naquilo de machigado. Tem prazer. Podcast. Mais parte. Não tem um time melhor do que esse, né? Pra ver o Hugh Jackman de volta porque... É... O Hollywood tá entrando muito na era da nostalgia recentemente, né? Nesses últimos anos ele entrou nessa do... da nostalgia que o Homem-Aranha sem volta pra casa consolidou muito com a volta do Tobey Maguire e do Andrew Garfield que finalmente passou a ser amado depois de passar anos com o pessoal... Tadinhos. Poderio ele agora todo mundo ama. Sim. É irônico as coisas... Não é que nem o Anakin? É isso. É o efeito Anakin. É isso, jozinho. Pega, cara. Pega e depois faz um corte disso porque... Só essa frase. Eu... Cara, eu tipo, eu sou... Nasci nos anos 90 então o que eu acompanhei crescendo com o Star Wars foram as prequels. Sim. Então, na época todo mundo era... Nossa, o Anakin é horrível. Henry de Cristo esse é horrível. Isso aqui é horrível. Podre, podre. Aí hoje em dia vem as pessoas... Caraca, o Anakin era o melhor de todos. Então, é engraçado como o tempo muda as coisas, né? Então... Como o povo é vendido... Vem a fã apaixonada. Vem a fã apaixonada. Eu tava lá quando tudo era mato defendendo aquele homem. Eu tenho ele aqui tatuado na minha pele. Entendeu? Eu tava lá quando tudo era tatuíneo. Quando tudo era tatuíneo. Eu tava lá rolando nas montanhas junto com ele e Padmé. Aí vem agora o povo com papinho já que agora eu amo o Anakin. Meu anjo, vai pro fim da fila. Não é assim que funciona. Eu odeio areia com ele desde antes de você já nascer. Entendeu? Respeita. Isso aí me leva à questão que então, as coisas mudam então tem esses fatos de nostalgia mas o Hugh Jackman ele é um fenômeno acima de tudo porque cara, até em filme ruim do Wolverine ele é incrível. É sim. Até um filme ruim você vai ver e cara, fantástico. Esse cara é incrível. Ele é o Wolverine ele é perfeito então depois de ter ele feito sei lá quase uns 10 filmes como Wolverine mais de 20 anos depois ele realmente chegou quando tudo era mato. Ele fez filme de herói. Ele falou ontem que foram 24 anos já tem 24 anos não é isso? Porque ele foi o primeiro X-Men de 2000 é isso. O filme saiu em 2000 e ele começou a gravar em 99 então tu imagina é muito tempo. imagina você ser um brucutu monstruoso gigantesco musculoso passando toda a sua fase adulta entrando na terceira idade com a mesma cara e o mesmo físico cara do mesmo jeito como? É super herói é um super herói é um super herói e cada vez se soltando ele cada vez o diferencial do Dead por Wolverine além de ser o é porque tipo você volta pra casa ele foi aquela coisa de você matar a saudade do Tobey ele serviu pro Ender ter uma redenção dele lá porque ele não teve tanto tempo mas do Hugh Jackman é que ele é saudade mas também é ele teve muitos filmes bons mas e se agora a gente tá tendo a chance de ver coisas que a gente perdeu nesses 24 anos seja e principalmente no uniforme o visual o Conor nossa só de ver o Hugh Jackman usando o uniforme amarelo sim é realmente aquilo ele não podia ir embora sem isso não a gente não podia ter um recast entrar um outro ator do Wolverine nunca sem ver o Hugh Jackman com o trajezinho amarelo mas se não fosse o Hugh Jackman que ator você escolheria pra estar no lugar dele nesse momento eu entrei muito na fanfic do Daniel Daniel Adcliffe seria divertido mas acho que ele vale mais de cameo eu colocaria o ai gente o Deber qual o nome dele ah o Deber o é o Carmen do Deber o Carmen eu esqueci o nome dele eu nunca vou lembrar o nome do ator eu sempre vou lembrar dele como o Carmen mas o Carmen do Deber é ele tem um jeito e ele tem um jeito e ele tem um 60 na minha mente é verdade não é acho que ele não é alto ele não é alto não mas ele é baixinho e ele é invocado e ele é bravinho ele é fortinho tem aquela cara estressada daquele cara que vai falar com ele bom dia ele é ele seria um bom Wolverine de 60 ele tem essência que é de galã feio porque eu acho que o próximo Wolverine tem que resgatar isso é isso o Jackman é maravilhoso mas a gente eleva porque um bom ator ele consegue ficar bolado mas o próximo Wolverine tem que ser galã feio tem que ser meio feio é eu também acho por favor eu também acho abra espaço para os feios os feios também merecem até a adolescência os feios fortes merecem seus papéis de heróis mas eu queria falar com vocês sobre uma uma frase que o Hugh Jackman disse ontem no evento da Disney inclusive obrigada Disney muito legal o evento ele disse que ele nunca nesses 24 anos tinha conseguido fazer algumas coisas tão icônicas dos quadrinhos dos X-Men nos filmes e que nesse filme ele entregou e a gente viu algumas dessas coisas o que vocês acharam? as facetas de envolver eu acho que como o filme começou nos anos 2000 aí teve coisa a crinologia ficou muito engessado com aqueles uniformes muita política foi um creche mas assim depois ele fez Origens Wolverine que não funcionou aí fez Wolverine Imortal também mais ou menos aí foi o Logan despedida aí foi tipo 24 anos que parece que poxa é aquela aposentadoria compulsória eu quero mais tanto é que ele explicou isso em alguma entrevista que ele deu que quando ele se aposentou em Logan ele assistiu o primeiro Deadpool aí ele ficou tipo que muito mais que eu posso fazer o gênero de herói não é aquilo de 2001 parece que ele ficou muito engessado em muitos anos em uma coisa ele mandando uma mensagenzinha pro Ryan Reynolds falando poxa e se aconteceu de verdade quando ele mandou mensagem foi e ele tinha falado pro mundo inteiro que ele nunca mais iria fazer Wolverine imagina ele olhando pro Deadpool e falando não eu com arrependida eu queria tanto mas o que vocês acharam das cenas icônicas eu vou até me afastar para não estourar o microfone cara só aquela coisa de ter o Wolverine não é spoiler porque é uma coisa bem sutil mas na briga eles sabem que eles vão brigar só de ter o Wolverine gente essa cena eu falei aquilo ali eu realmente voltei a ser fã da Marvel assim não parecia do Marvel vs Capcom é isso aí que ele fazia é muito perfeito e aí tu realmente tu vê aquele cara nenhum filme do Bryan Singer nem pensou em fazer uma coisa desse as coisas que são icônicas do personagem que a gente nunca viu no cinema sim o que dói no Logan é isso que o Logan é um filme bom mas o Logan é tipo assim quando a gente finalmente vê o Wolverine arrancando o braço das pessoas saindo e xingando ele morre e acaba tu tipo agora que tá maneiro e foi só um filme com ele fazendo isso eu quero mais além daquela sequência inteira de não vou dar detalhe mas tem uma sequência inteira ali da entrada do Wolverine que é pros fãs ficarem tipo isso eu entendi essa referência aquela eu falei pro Panda quando a gente saiu da sessão eu falei eu já estou cansada dos vídeos do Elvin explicando da onde é cada coisa da quantidade de vídeo que o Elvin vai fazer eu nem vi mas já cansei porque vai ter assim porque são muitas referências né são e eu acho que todo fã da Marvel que tá com saudade dessa Marvel raiz né podemos falar assim essa Marvel de muito muita briga muita gritaria muito pânico multiverso atravessando as coisas que agora misturou tudo né tá uma grande zona o negócio zona no sentido bom zona de AVT gerenciando tudo achando que tá tudo certo finalmente né a galera a galera não vai conseguir ver uma vez só não é um filme de uma vez só é um filme de você entender o que aconteceu sair com o cabelo em pé transtornado do cinema e falar eu preciso ver de novo agora pra prestar atenção em coisas é um filme que precisa disso né e a gente só viu 40 minutos no final eles emendaram 37 e um teaser eles emendaram ali com um monte de sequência de outras cenas além do filme algumas acho que até com um pouco de spoiler até isso tem alguns detalhes ali mas não é spoiler sem contexto é mas aí tu já junta um pouco as coisas entendeu tu fica meio tu já sabe pra onde a história vai mas tudo bem mas aí tu tá achando que o HD de todo mundo é o seu vai ter gente que vai vai falar quem é essa pessoa nessa de quem é essa pessoa já perdeu entendeu é porque entra naquilo que a gente citou antes né sobre o Homem-Aranha sem volta pra casa quando um filme assim ele tem uma grande expectativa a gente aproveita porque é o que o público quer o público tá ansioso a graça a melhor parte do filme é essa o pré é pessoal fazendo teoria procurando vazamento e coisa assim quando depois que lança é legal por um tempo mas aí depois né evolui o negócio mas nesse pré é maneiro mas um filme como como esses chega um ponto que a gente cara acho que eu já sei de tudo que aconteceu na produção como se eu estivesse lá trabalhando ainda mais um filme desse que é longo porque pô o Wolverine tá desenvolvendo o Ryan postou foto no 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 escritório da Marvel Studios 2019 2019 foi a antiga pandemia aí contataram o roteirista lá então cara a gente tá muito tempo só vendo o né as atualizações da produção aí sai roteirista entrou roteirista falou que já que vi várias versões do filme o Hugh Jackman entrou em outubro de 2022 faz tempo e aí que o filme andou né quando ele entrou é nós temos insiders que disseram que o que a gente viu ainda foi cortado coisa o que é a gente não viu o direção não não nós seremos também surpreendidos como e eu achei isso muito legal até porque eu já vi esse começo duas vezes então na terceira a tua cabeça foi a menina também eu tinha cerqueza que a gente viu o começo ao fim você foi enganado é melhor do que isso eu achei isso muito legal essa notícia foi muito boa e aí eu queria muito saber de vocês o que vocês acham que vai acontecer com o Wolverine especificamente ele dentro do MCU vocês acham que caminha vocês acham que tem mais coisa vindo aí se houvesse a ideia de fazer isso antes acho que com as performances daquele filme de novembro de 2023 acho que morreu a ideia o fator de coisas as Marvels bombou na bilheteria de crítica crítica enfim é outra questão mas bilheteria é número então afeta a empresa quer saber de dinheiro Jonathan Major foi preso condenado e demitido ou seja botou em xeque o que estava planejado para Vingadores 5 o personagem já não acaba bem aceito quanto mania destruiu o hype para Vingadores 5 então a Marvel estava cheia de alerta vermelho para Vingadores 5 e chega agora na mão deles a ideia de e o Wolverine a gente cria essa fanfic a gente mentalizando imaginando como se fosse o pessoal da Marvel tipo cara a solução está na mão aqui dá algum jeito escreve vamos usar tudo que a gente falou até agora enfim o Wolverine nesse filme não é possível eu estou achando que Vingadores 5 vai ter eles justamente porque saiu uma informação de que o roteirista não está mais no filme eu estou achando que eles estão refazendo o filme é a coxa de retalhos e eles vão estar na San Diego Comic Con no final do mês vão isso aqui vai ter um painel só de Guedas e Wolverine porque o filme escreve no dia seguinte no dia dos Estados Unidos o que eles vão estar fazendo lá já tinha aqueles rumores que eles queriam o Hugh Jack é bem óbvio eles vão exibir o filme lá é verdade eventualmente vai estar na semana de estreia e eu penso assim e eu penso no futuro eu acho que não vai demorar eu sou uma pessoa que não pensa sobre o legado que eu vi eu penso no futuro no futuro também eu acho que eles não vão demorar para voltar eu acho que a Disney querendo obviamente vai aproveitar esse burro uma empresa está tudo certo aí o Vingadores 5 é com eles mais a nova equipe e o 6 traz o novo dano jogo de volta é porque a troca do não eu não aguento mais gente o homem de ferro eu dava uma passada eu falava eita esse daqui a gente pode deixar na aposentadoria não sei acho que poderemos pior que eu sinto que ele quer voltar mas ele sempre quer um biscoiteiro né gente mas ele está tão bem com o Oscar ele está feliz eu sinto que ele zerou o game agora quer voltar para brincar de novo quer agora passar pelas nuvenzinhas agora ele quer fazer o passeio é porque diziam que ele será de filme de herói provou isso no Oppenheim é que não agora ele ficou o Hugh Jackman está feliz filmando na Marvel aí todo mundo está vendo a felicidade de Hugh Jackman todo mundo quer ser feliz também agora ah não deixa só o Wolverine não ser feliz todo mundo quer ser feliz quero ser feliz entendi entendi está ótimo e para a galera que ainda não assistiu o filme mas que vai agora nesse final de semana na UCI importantíssimo para conferir IMAX IMAX virgem IMAX a gente nem viu nada em IMAX ainda mas IMAX é tradição de Marvel Studios né é a nossa amizade o legado nasceu porque a gente era fã de filme da Marvel dentro do IMAX olha isso nossa amizade foi no IMAX o UCI e New York sério olha eu juro que eu não paguei nenhum centavo para isso acontecer esse bromance aconteceu aqui agora ele aconteceu naturalmente quem caga história no IMAX meu Deus é muito o que mais hoje dessas histórias do IMAX uma sessão de Pantera Negra em 2018 essa sessão de Meia Noite faltou luz nossa porque deu chuva no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro alagou o Rio todo a gente ficou até de madrugada a gente não conseguiu voltar para casa só que a gente assistiu em Botafogo no fim do mundo e aí a gente ficou muitas horas muitas horas esperando a chuva passar a gente ficava no IMAX eu lembro disso dormimos no IMAX quase a gente ficou na sala até duas horas da manhã depois a gente foi para Alvorada Alvorada embaixo d'água nossa eu lembro disso foi um caos no Rio de Janeiro foi a gente ficou eu, Cris e um colega nosso que é diretor lá de redes sociais da Globo na praia até de madrugada conversando conversando sobre Pantera Negra caramba isso é o Rio de Janeiro que a gente gosta é a aldeia Rio de Janeiro o nerd vai começar de Pantera Negra na praia de madrugada mas digam o que as pessoas devem esperar para o final de semana de lançamento o que elas devem fazer qual é a dica de vocês de melhor coisa tem que ver em IMAX ok mas o que o que elas tem que se preparar vocês acham que elas tem que ver alguma coisa ou não ah é bom né é bom ter o primeiro Guide Paul ainda mais quando é uma coisa assim que não é muito para entender a história mas é mais para você pegar o fim da jornada acho que você pegar e ver o primeiro o primeiro X-Men X-Men o filme de 2000 pra você ver o Wolverine o Hugh Jackman no auge da da juventude dele da Wolverine o Wolverine ainda que a gente nem sonhava naquela época em ter o Wolverine totalmente 100% de HQ Wolverine de roupa roupa preta assistir o primeiro e o último né o X-Men pega o X-Men 1 vai pra Logan aí também tem que ter Deadpool 1 o Deadpool 3 cara a sequência inicial o Deadpool e o Wolverine ela resgata a gente ficou falando isso que resgatou muito a sensação de ver o primeiro Deadpool pela primeira vez né que na primeira cena já é tipo ó você está cansado de filme de herói vamos brincar e se divertir o Deadpool e o Wolverine já começa assim é verdade estava ontem com o som estava estouradaço lá mas eu estava quase dançando junto também lá porque aquele começo é fantástico ele é muito bom ainda dá pra fazer um filme de herói que te motive então acho que são os três essenciais né pra tu ver antes se você não está com imagina botar pro pessoal assista 20 filmes antes do filme não a gente fez essa loucura na época de Ultimato e chega nossa chega chega nunca mais gente Ultimato eu tenho a tendência eu tenho a tendência no Guerra Infinita nossa aí a Guerra Infinita aí depois eu falei ah não vou fazer Ultimato não não mas aí vale o pessoal até uma dica pra vocês também que não terminaram a segunda temporada de Loki ainda expondo a gente a toa assim expondo a gente desnecessária a gente conversa no carro é sabe contando com amizade entende aí agora vai vir um caminhão de fã da Marvel falando como assim você não assistiu o final de Loki 2 é por isso é por isso meus anjos é por isso a gente pode se entregar tem coisas de Marvel que eu não terminei de ver nos últimos anos essa não terminou né eu não vi o último de Echo 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 é legal eu vi os primeiros eu vi os primeiros não vou entrar nisso agora não mas enfim eu não vi o último de Echo tá eu não vi o último de X-Men né mas X-Men eu vi tudo e X-Men 97 é Marvel é o puro suco do saudosismo da Marvel é tudo e é muito bem feito enfim eu acho que a Marvel não vai conseguir fazer com o filme dos X-Men Live Action o que fizeram no roteiro de X-Men 97 é mas isso é coisa pra outra eu acho que eles vão copiar pra não fazer igual é o mim copia e faz no cinema que é o mesmo esquema mas vocês querem ver X-Men no cinema? com certeza que pergunta é essa? ué gente vai que as vezes não você não quer? só pra eu saber porque o casamento é decidido aqui talvez pra ser diferente na mesa e representar alguém você não quer ver mentira claro que eu quero claro que eu quero você tem um X-Men favorito? tenho a Vampira e vocês? boa pergunta Noturno Noturno? ai o Noturno é muito fofo né é um bichinho fofo pequeno assim que eu lembro de X-Men 2 que eu realmente gostava muito era do Noturno também o Noturno e o Gambit o Gambit o Gambit é é o Gambit você vai ficar aqui pô por que não tem ele no filme? por que não tem ele no filme? por que que não teve o filme que o Shane tá com? nossa sim tadinho né justiça por Shane tadinho tadinho continua dançando nas comédias românticas rumores que ele tá no Deadpool né rumores nesse Deadpool rumores antiguíssimos então eu fiquei sabendo aí também de vozes que ficam sussurros passarinhos que ficam chegando assim perto da gente que tem muitas participações legais nesse filme e não só participações assim de uma cena rapidinha mas de gente que fica tipo meia hora no filme que tem história que desenvolve quem que vocês acham? o diretor falou que o Logan e o Deadpool vão do início ao fim é eles vão do início ao fim eles realmente caminham carregando todo o filme é o bromance até o fim até o pôr do sol mas e quem que vocês acham que pode ser essa participação? o X-23 vocês acham? ela tá muito no filme dizem né é bom que é um rumor que falaram de vez em quando mas depois não ficaram em cima isso aí vou te falar dizem que ela tá muito no filme se voltarem com o X-23 pro filme porque a Daphne Kinn tá gigante se ela voltar pro filme como o X-23 é um motivo imagina a emoção dela vendo o papaizinho dela lá vivo de novo no áudio ali olha caraca é isso a gente vai sair chorando de lá eu chorei no começo do Deadpool e Wolverine de emoção mesmo pelo nível porque ele vai de zero a 100 muito rápido no começo do filme e aí eu me emocionei só pela alegria de estar vivendo aquilo ali isso é muito legal as críticas iniciais acho que é a coisa mais fantástica da Marvel em anos é muito lindo eu fico meu Deus ele tá aqui é muito lindo agora vamos para o outro lado dessa história Cassandra Xavier é Cassandra Nova o que que Cassandra Xavier é muito bom é Xavier Nova o que vocês esperam de Cassandra Nova a grande veló tô muito eu tô ansioso pra ver porque como eu disse acho que mostraram bastante coisa do filme pra gente desses 37 minutos e além de outros trailers mas sobre ela estamos escondendo bastante estão sendo muito pontuais no que entregar eles entregam só algumas shots de efeito uma cena dela fazendo o cara pose assim e tal dela né jogando o pessoal pra longe mas a gente não sabe a motivação dela ela transformando a cabeça dos heróis em bolas de boliche porque elas enfiam o dedo só é verdade é verdade essa cena eu fiquei com aquilo na cabeça achei e falei cara isso é muito maneiro é muito legal e a gente vê que ela vai voltar ao passado com os personagens que vai entrar na mente gays visto memórias vai ver as derrotas que ele teve a gente vai entender é assim que deve explicar qual que é o que no trailer mesmo não tô dando spoiler só pra dar garantia mas faz sentido aí até criar as participações especiais sim ele com a Jean Grey imagina meu coração volta tudo é aí que volta tudo já que a gente vai ver todos os X-Men da trilogia original com as roupinhas imagina isso seria tão legal eu acho que o Google nunca roupinha combina imagina se o Deadpool for o responsável de trazer os mutantes pro universo ele vai ser o mulher pra sempre disso vale porque tem uma tem uma coisa ali no no nessa introdução do do Deadpool na TVA ou AVT né desculpa que depende pra quem viu dublado ou não que pra mim eles brincam com a exposição de tudo nossa estão expondo muita história eles brincam até muito é um gancho muito explícito pra Vingadores pro futuro então realmente tem coisa ali que acho que vai ter um impacto de verdade além do lance todo que eles estão falando das participações especiais e do contexto que o filme ganhou agora então acho que ele realmente vai terminar ali com um passo sabe qual é o meu sonho tipo os X-Men agora não é só isso vai ter realmente é algo ativo ali naquele universo já começou isso as Marvel terminam realmente com mais uma uma brincadeira gritante mostrando o Fera o Fera também com visual 100% do quadrinho mas sabe qual é o meu sonho assim ai gente tá aqui o X-Men ah mas e o Cânone ah mas da onde vem gente tá aqui X-Men opa é isso aí se vocês não estão sabendo nós estamos gravando aqui na Multistúdios que é no meio do shopping e a galera resolveu bater no vidro com a chamada me senti um bichinho de zoológico é gravando podcast são todos muito bem mas assim eu acho que eles podem simplesmente assumir de que ah gente negócio de de linhas do tempo tem a Sagrada que vocês viram já foi ali até a Ultimato o negócio da linha do tempo sagrada depois disso a gente falou poxa tinha um monte de coisa acontecendo em paralelo sim então os X-Men existem ponto não vamos discutir isso só existem um rumor que eu adoro que tá tendo muito no Twitter é que vão anunciar na San Diego Comic Con que o Vingadores 5 virou Vingadores versus X-Men nossa que aí tipo assim traz os X-Men originais assim aproveitando o rápido esse rumor é muito da animação nossa a sua bolha de rumores é muito boa porque a minha é uma tristeza é um pessoal criativo é um pessoal criativo tem milhões que essa pessoa escreveu o roteiro exato a gente como fã a gente nem exige que nos surpreenda faz só a mesma coisa que a gente tá falando é só o que a gente quer porque aí faz sentido que você entrega o Vingadores e o X-Men um filme só depois que vai pagar as secretas sim sim nossa eu acho isso muito legal ia ser muito legal porque você aproveita o Yannick faz sentido com a cena pós-crédica de Marvel e por que eles estão brincando muito com isso é porque a Monica Rambeau parando no universo dos X-Men não vai ser continuada em Capitão Marvel 3 não vai acontecer não vai acontecer mais não vai acontecer um negócio assim então a menos que eles desistam façam a primeira vez de abandonar uma ideia eu acho que não eu acho que eles não desistem porque dá pra conectar em pequenas coisas e aí você pequenas ceninhas você redime o filme inteiro só com um direcionamento e assim convenhamos vamos voltar lá fase 1 fase 2 fase 3 da Marvel os filmes individuais eles só serviam pra levantar a bola pros Vingadores sim em algum momento a gente se perdeu e os filmes originais e individuais eles passaram a ter uma obrigatoriedade de se bastar enquanto história mas a gente viveu muito bem vários anos sem ter essa obrigação não é sobre sempre ter um vilão mais forte né na maioria das vezes e aí eu acho que os mutantes trazem muito isso o problema é a própria existência deles qual é o problema da existência do super herói na Terra eles tentam abordar isso mas eles sempre pecam tipo ah mas a gente precisa dar atenção aqui ó que tem o Ultron vindo aqui tem o Loki Zono não sei o que e aí é o mal do Dragon Ball né sempre tem um vilão mais forte é cara eu até entendo que tem vilões mais fortes mas e sobre eles que é o que a gente quer ver com o X-Men exato exato eu acho que talvez eles deem uma pisada no freio e pensem mais estrategicamente em continuar alegrando os fãs é é legal que tenha conexão os quadrinhos sempre foram assim né isso e a gente tem muita referência de quadrinho nesse filme né não pode dar spoiler seria muito bom se caso o Deadpool puxasse a Terra dele pro MCU principal e ficasse um caos no final do filme que desse consequência em um filme dos Vingadores talvez uma união de terras de crise na infinita de terras eles esperaram pra salvar o universo Greg porque ó como a Marvel tipo tá desenvolvendo essa saga do Multiverso de uma maneira preguiçosa tá mas tem coisa ali importante o Elvis precisa dormir gente ele precisa dar uma dormida tem uma ferida aqui que tal botar o dedo só pra ver o que acontece hoje ele saiu de casa e pensou eu escolho o ódio eu ativando aquele pensado eu sou fã vi todos é porque assim a saga do Multiverso só tem os três projetos que abordam o tema do Multiverso sim é Loki Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e o Menino Sem Volta Pra Casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura gostem ou não ele soltou a faísca ali que é mais importante até do que o Loki sim que é a faísca Wanda o que eu terminei ali atrás só pra reforçar pra vocês e pro público também assistam a segunda temporada de Loki antes de ver Deadpool é verdade mas é verdade ele vai expor a nossa ferida pela segunda vez no nosso podcast ele escolheu o ódio hoje a gente não pode esquecer disso Loki ela é uma eu acho uma obra-prima obra-prima eu acho eu acho aquela eu tava comentando Loki é aquela série que tipo dane-se a saga do Multiverso se a Marvel desistir de fazer Multiverso Loki ela já conta a história muito bem e é um ponto interessante pra você ver o Deadpool Wolverine porque tu fica o tempo inteiro pô mas o que que tá acontecendo ali por que que aquilo tá acontecendo e não tem outros personagens agindo então cara vou te dizer que assim pensando sei lá nos meus pais né que não assistem nada além dos filmes da Marvel no cinema a explicação do início de Deadpool e Wolverine é perfeita perfeita pensando em pessoas totalmente leigas tu chega senta e em 5 minutos ele resume 500 séries eu falei eu sou muito dessa linha do resumo das 500 séries aqui ó eu gostei daquele resumo a gente pra terminar a segunda temporada do vlog não mas é um resumo mas é um resumo bom não é as pessoas não vão sair entendendo tudo que a gente demorou 300 episódios pra entender ajuda mas você não vai sair com dúvida não vai voltando o que eu tava falando dos três projetos de Multiverso Doutor estudando Multiverso da loucura as pessoas não gostaram porque o filme não foi o show de camions que a internet prometeu porque a internet tava com vai ter Nicolas Cage vai ter Eric Bana de Hulk Sobe Maguire ah mas o mal do povo é acreditar na internet é o pessoal criou uma expectativa muito além do que a gente até esquece que teve o Xavier do Pacto de Stuart também com visual clássico do desenho lá aquele com uma cadeirona John Krasinski pô eles fizeram o sonho na internet de ver o John Krasinski então é um filme né ele brinca com o fanservice ele tal e ele entrega a deixa do Multiverso que além de Loki é muito importante que é o lance da incursão né que eles falam que na Terra 838 o Doutor Stanley fez alguma merda que provocou uma incursão naquele universo que a incursão é quando a realidade se choca não é uma coisa assim então a gente sabe que isso vai acontecer mais pra frente e agora com Deadpool Wolverine é claro que vai ter uma incursão da realidade do Deadpool com a antiga Fox e talvez com o MCU então e combina né tipo eu estou caminhando do mundo Fox para o mundo Disney e a grande piada é essa e eu estou saindo de um mundo pro outro eu estou unindo o mundo ao outro é uma piada e por que não fazer dessa piada uma grande realidade que é uma piada que vira um bom argumento de roteiro já viram a desculpa perfeita pra eles pra fazer verdade contratado Elvis você não precisa dormir não tá tudo bem não precisa dormir não precisa dormir eu tinha um ponto o tempo inteiro tudo isso era um grande esquenta pra você entregar os seus planos pra Marvel agora eu queria muito convidá-los a participar do nosso quadro sem vinheta quadro sem vinheta mas que tem o panda fazendo essa musiquinha horrorosa que é história de cinema eu preciso que vocês me contem não preciso eu quero muito talvez eu precise pro quadro fazer sentido mas eu quero que vocês contem uma história de vocês em qualquer momento pode ser tipo ai quando eu tinha 5 anos eu fui ver sei lá a lua de cristal não sei mas não vale a paixão no 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 é não vale o bromance de vocês que vocês já contaram o bromance vocês já cortaram já contaram uma história de vocês de cinema pode ser uma história fofa pode ser uma história engraçada pode ser uma história emocionante escolha uma história individual tá gente não precisa vamos combinar uma história entre nós é engraçado porque a gente já contou uma das melhores histórias que foi a do Pantera Negra foi incrível porque o filme faltou luz na hora começou o Marvel Studios e tal aí vem logo a voz do babá acabou a luz a gente não viu o filme mas tem uma história curiosa e engraçada eu vou antecipar porque não é sobre a sessão em si mas é sobre o contexto da sessão que a gente lembra o quanto o Ultimato ele transformou o fato de ir ao cinema como se eu estivesse indo pro Maracanã de fissão de campeonato total porque pô cara era aquela coisa que tipo todo mundo que eu conhecia tava indo pra estreia de meia noite na Barra aquela época eu morava em Queimado eu tava sendo da Baixada pra poder vir pra Barra pra poder ver lá de meia noite o nerd tem trabalho né tem né caramba se locomove pra ver filme então tu vê que realmente é uma paixão muito forte e nesse dia foi engraçado eu tava eu lembro claramente do dia eu tava calçando meu tênis bebendo uma xícara de café pra ficar acordado aí vejo telefone notificação no Facebook ah é pedido de solicitação de amigo pra me adicionar no Facebook quem tá me adicionando no Facebook vou ver aí tava lá o perfil sem foto e o nome é como é que é mesmo Tony Snapstanos que é o Tony está o dedo pro pão ele saiu é sério? tô me zoando tu tomou esse spoiler? tomou esse spoiler desse jeito ridículo de adicionar é o jeito mais ridículo que eu já vi de tomar spoiler pra te zoar todo mundo do nosso grupo eu nem adicionei eu nem adicionei assistiu um grupo da Marvel já nossa é por isso que eu não olho o nosso de amigos mesmo é por isso que eu não olho a rede social ah é verdade eu existia nessa época e aí eu abri o Facebook tá lá Tony mata o Thanos estragou 3 horas de filme pra mim muito obrigado mas sabe o que eu acho incrível? até hoje a gente não faz ideia de quem seja sério? vocês nunca descobriram? se você quiser eu tenho um hacker é sério a gente pode descobrir se você ainda tiver o perfilzinho a gente consegue descobrir o IP da onde é que vem o comando descobre tudo vou procurar vou ver se você se tiver mandarem mensagem pra vocês de Whatsapp a pessoa consegue invadir o Whatsapp ver todos os grupos dele Deus pandamente olha só isso é pra ficar ligado se você pensar vou zoar o panda pensa se você não pode ser zoado eu acho engraçado que a gente pediu uma história fofa divertida ou engraçada e o Elvis que escolheu o ódio hoje ele trouxe uma história esse é o máximo de fofo que ele consegue ser com rancor é uma história engraçada é engraçada é um jeito inacreditável de você tomar um spoiler do filme que você vai ver em poucas horas nunca imaginei um spoiler vindo assim a pessoa foi muito criativa que história bonita a gente vai sempre ser envolvido com a sua história eu tenho uma não relacionada a Marvel 2015 o C.A. New York é Scarlett despertada a força não sei se vocês se lembram que todas as 18 salas daquele cinema tinham sessão de meia noite de despertada a força e a gente comprou pra sala em Médicos os ingressos uma galera fantasiada em 20 minutos eu lembro que eu fui ao vivo comprar acho que abriu meio dia assim aí eu comprei lá na Briga comprei 20 ingressos sempre em bonde aí eu comprei de todo mundo e tal aí no dia que a gente chegou lá oi que pouca da noite chegamos lá vem um fã assim para perto de mim ele veio com bolo de ingresso ele irmão pago qualquer valor do seu ingresso qualquer valor porque todas as 18 salas ficavam esgotadas foi um fenômeno isso mesmo e pago qualquer valor no seu ingresso eu não irmão qualquer valor qualquer valor irmão aí eu sempre fiquei muito assim poderia estar milionário hoje né e se eu falasse 100 mil reais será que eu paguei você via no dia seguinte sabe você não precisava ver ali é porque eu nunca vi no cinema algo tipo despertada a força acho que nem Guerra Infinita Ultimato foi mágico é porque Scarwell é muito grande na nossa sessão de gente com sabres de luz acendendo na sala eu nunca vi foi muito mágico despertada a força foi muito mágico foi foi mesmo leva aqui o que veio depois ai para de graça episódio 9 é é difícil olha eu sou defensora entendeu eu sou defensora eu vou falar pra vocês que vocês estragaram muito os nossos quadros sem vinheta porque é um quadro positivo e fofinho e aí eu tenho o meu quadro que é negativo e é terrorizante mas eu acho que vocês vão ter papo pra esse quadro que é o quadro eu não aguento mais falar desse filme existe algum filme para cada um de vocês que é aterrorizante na sua existência as pessoas adoram e você detesta ou cansativo que vocês não aguentam mais falar mesmo ou vocês trabalharam tanto no diálogo desses filmes na criação de conteúdo desses filmes que vocês falam gente chega que filme é esse para vocês nossa boa pergunta tem a resposta mais pronta aí pode ser qualquer filme tá não precisa ser só da Marvel de qualquer tipo aquele são duas categorias o homem odeia é bom se for Marvel eu acho que a resposta é Blade vocês não aguentam mais falar de Blade o Marrechalagui desde 2019 anunciado 5 anos já eu mostrei para ele o videozinho eu tenho a gente estava lá na San Diego Comic Con e aí ele entrou no palco e fez assim com um bonézinho e aí você eles estavam na cara a gente estava pertinho eu dei high five com um gavião assim ó ele passou no corredor que incrível cara os irmãos russo estavam sentados atrás da gente os irmãos russo na cadeira de trás da gente na cadeira de trás que incrível e aí a gente viu o Marrechala entrando botando o bonézinho aí eu mostrei para ele o vídeo nunca mais aquele vídeo é tudo que eu tenho do filme do Blade e dá uma decepção porque eu lembro que eu quase chorei quando foi anunciado eu fiquei meu Deus eu vou baixar aqui duas vezes vencedor do Oscar o Júlio é tipo o Faustão né cara ele vai rolar ele vai rolar no currículo do cara ele vai rolar primeiro o currículo antes que o nome sabe então pra você é Blade é Blade e pra você Elvis filme que eu não aguento mais falar não Marvel fora de Marvel mas pode ser Marvel também não Marvel não Marvel não Marvel vai pagar uma quebrada acho que o que eu realmente não aguento mas falar realmente é Marvel pela questão do não tem filme do legado que eu criei não tem filme que a gente tem martelado mais de falar sobre em geral do que o filme da Marvel passa com o tempo tipo o Mernet sem volta pra casa acalmou agora não tem como falar mas sempre que eu vou relembrar eu fico o Mernet sem volta pra casa e a Tobey Maguire é incrível então dá um pegada sim mas o pior disso é quando cara eu vou parecer a pessoa mais rabugenta do planeta falando isso vai agora Elvis você acha que é agora você se preocupou agora você tem 40 minutos de rabugice imagina achei que você tivesse com esse plano é engraçado quando tô em uma festa alguma coisa qualquer coisa assim que é completamente aleatório e alguém puxa ah tal você faz o que eu falo trabalho com paz escrevo sobre Marvel alguém ah Marvel mas e tal filme eu só fico assim tô aqui meia noite numa festa dançando não vem falar de filme não quero saber de filme eu também odeio falar minha profissão eu odeio filme ah qual página é a internet servidor trabalho com servidores mas uma história coisa recente que talvez se encaixe uma opinião que eu dei uma vez num grupo assim de brincadeira que é um filme que eu vi só recentemente que eu joguei no grupo as pessoas queriam me bater e me expulsar que eu cheguei e falei ah eu achei o Castelo Animado bom mas não é tudo isso o que é Castelo Animado é um filme da Estúdio Ghibli ah eu não vi eu falei isso o pessoal você não disse isso é porque o Estúdio Ghibli ele é intocável você não pode falar nada dele cada fã vira um samurai e corre atrás de você mas você como sempre escolheu o ódio né aí eu tive é porque tem filme deles que eu acho mais bonitinho o Castelo Animado eu fiquei lá tem mais hype do mundo eu fui ver é bom é bom é bom mas não é aquilo é bom é um filme polêmico a gente tá falando aqui calma mas talvez nos comentários vai ter o pessoal burro 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 mas um filme que a gente não suporta desde a época do lançamento é o segundo Deadpool esse a gente nunca foi fã hum jura essa opinião é tão polêmica que eu prendia dentro de mim pra não falar e não irritar as pessoas mas agora ele tava evitando falar essa frase desde o início do podcast mas aí a gente viu que até o próprio filme os minutos que a gente viu brinca com o segundo filme que não foi tão aceito parece que até internamente eles reconheceram que não foi tão bom mas vou te dizer eu acho que eles sabem tem alguns filmes que até o lançamento é diferente que você sente assim chegando meio devagar a Disney falando vai no cinema vai lá olhando pro lado assim meio tipo vai lá assistir depois me conta o último é meio assim né é meio do tipo ah é legal vai lá então mas não insiste muito umas coisas assim o 2 comparado com o primeiro realmente é um filme nossa é uma cresqueza é porque o primeiro foi muito disruptivo né ele trouxe assim meu Deus é Deadpool é muito louco é a gente não esperava nada eu assisti o segundo esses dias queriam gostar eu fui burro na época vamos lá eu vou gostar agora mas não funcionou é um filme muito dramático a morte da Vanessa e o Cable o Cable é muito ruim é o Cable é um desperdício ele zoa isso né tipo o Wolverine por isso né é desperdício do Josh Brolin desperdício do Cable e aquilo que eu tava é excesso de coisas é um filme cheio de subplote é a trama é muito complexa porque parece que nenhum ponto conecta nada faz sentido parece um filme de esquete isso acaba o esquete eles voltam pra casa da cega cara mas vou te dizer eu acredito que existe ali e talvez mais pra frente a gente consiga ver melhor existe um pacotinho de conteúdos Marvel que parece que foram feitos como se fosse criador de conteúdo na internet exatamente exatamente né existiu a parte super profissional que foi ali até o Ultimato e aí tem um parênteses de o que que tá acontecendo aqui e aí agora temos Deadpool Wolverine basicamente é isso ah tem um WandaVision maravilhoso no meio também que eu não posso desapegar mora no coração de todo mundo gente muito bom é o tu vê se Agatha tivesse lançado nossa Agatha que a gente morou muito perto de WandaVision mas vem num momento bom vem perto do dia das bruxas vem num dia legal eu só acho que três anos foi muito pequeno três anos mas teve greve Hollywood teve seus negócios prejudicou muito teve suas questões agora pra finalizar eu quero fazer duas perguntinhas super rápidas não três perguntinhas super rápidas pra vocês eu quero fazer oito super rápidas a primeira é qual o signo de vocês? meu é touro por isso você aclama tanto por isso você escolheu o ódio eu tô comendo aqui o tempo inteiro é isso só fala de concessão é taurino também ele tava com fome sem dormir direito o ódio é super justificado o combo é compreensível eu entendo você e você? leão leão legal é um bom equilíbrio pra trabalho é gosto sete anos nunca brigamos é isso é isso já touro e aquário ela briga eu não ligo eu não brigo eu questiono coisas taurinos questionam né e dificilmente abrem mão dos seus pensamentos eu acho que eu não sou um taurino tão teimoso não eu acho que eu sou bem aberto mas você tá sendo teimoso em aceitar em dizer isso né você acabou de ser é me dei mal me dei mal fui refutado segunda perguntinha rápida se vocês pudessem ser um herói ou um vilão do MCU qual seria? ou se quiser um vilão e um herói se ficarem em dúvida é vamos ter que lançar a dualidade né porque é legal ser herói mas também ser vilão um dia assim sair quebrando tudo a gente compreende que é taurino fica com raiva das coisas sim hum deixa eu ver cara de vilão mas não é vilão é o Magneto porque o Magneto ele ele é inteligente o Magneto ele cara é aquele vilão que não é vilão né tanto que em 1997 ele frisa a frase dos fãs Magneto estava certo não é à toa porque aquele cara é aquele vilão que eu entendo ele é firme na convicção dele é ele tem um propósito tem um propósito é questionável mas tem é exatamente e de herói cara acho que eu gostaria muito de ser o Homem-Aranha porque eu fico pensando muito na física e como é que é o a questão física eu ia ficar com uma preguiça mas qual Homem-Aranha o Peter Parker é o Peter padrão mesmo o Peter apesar de ser pobre né apesar de ser pobre você quer ser Homem-Aranha rico é não é não tem como né aí deixa pro seu lado o Magneto a riqueza um é humilde e outra é porque ao menos deve ser divertido deve ser cansativo às vezes mas deve ser maneiro você subir num prédio pular e soltar de teia nossa como taurino você é um pouco estranho porque subir no prédio já deu uma preguiça aqui mas ele sobe de teia não tem problema é então cara deve ser um passeio maneiro fazer de vez em quando uma vez na semana pelo menos passar de teia vai diminuir isso daí até ter o poder ah num dia especial marcado por ano a gente faz isso aí e tu Johnny? o Elvis já escolheu os melhores eu acho que de herói Pantera Negra eu gosto assim do símbolo do Pantera Negra dele ser criado pra ser um rei o Leonino tinha que escolher a realeza né o Leonino não foge da realeza cara o Leonino meu Deus fui ali no meu signo total mas o Pantera é porque eu gosto da escolha do Tchala e tal da responsabilidade que ele tem de ser um rei de ganhar uma nação político né político eu adoro Pantera Negra uma pena que aconteceu o que aconteceu sim porque aquilo ali ela cresce e não tem como ter outro né cara é ele pra sair segura a onda por menos esperar mais 20 anos pra surgir o filho dele crescer verdade com certeza cara que é o mesmo nome já pensando já no cash não oficial o figio e vilão vilão cara eu não consigo te ver como nenhum vilão eu também não você é muito bonzinho cara você é uma pessoa naturalmente boa e não é pejorativo eu olho pra você e vejo bondade de verdade tu tem poderes agora de ficar vendo eu tenho meu poder é ver a bondade você quer ver um vilão que eu vejo bondade também em Pantera Negra que o Monger eu vejo que ele foi vítima da sociedade nesse filme ele é a vítima do filme ele sofreu o que aconteceu com o pai dele no começo do filme mas eu achei uma ótima escolha os dois assim porque eles se completam muito é um filmaço é um filmaço com certeza é um filmaço a minha pergunta a minha primeira pergunta das oito vocês compram pipocas gigantes ou pequenas para assistir filme bonitinha a reação é muito legal alguém deve achar que é o Gabigol e aí pipoca pequena ou grande? pequena, média ou grande? qual o combo? eu vou na média média? é porque aquele a pequena eu vou comer rápido vou ficar com muita fome mas a grande é essa a segunda pergunta mas aí o sobro eu levo pra casa é aí eu boto na airfryer mas você acha que falhou se você comer você tá comendo e sobrar pipoca você não cumpriu o seu papel de comer pipoca? dá essa sensação fica ali você tipo é o trabalho mal feito o taurino que não consegue comer tudo a sessão tá pra errada a sessão não tá do jeito certo tinha que ter mais 15 minutos de filme pra eu terminar essa pipoca chega né tu não tem oito perguntas eu tenho oito perguntas vamos para as sete que faltam a minha terceira pergunta que eu não fiz ah você não fez? não eu não fiz se vocês pudessem definir Deadpool e Wolverine em uma única palavra qual seria? a minha seria um palavrão porque é tão genuína assim que tu só mas Deadpool e Wolverine é pra maiores de 18 anos cara eu adorei que o marketing brasileiro traduziu o Let's Fucking Go pra vamos nessa porra e ver isso no trailer acho que realmente é a sensação do filme é que nem o Wolverine e o Deadpool gritam no trailer vamos nessa é vendo o filme quando começa aquela sequência toda inicial lá como eles brincam com o Logan etc eu fiquei tipo ah dá vontade de pular na cadeira é muito bom pô me bateu a vontade a saudade de pré-estreia de meia-noite me bateu total aquela saudade de assistir com a galera de querer ver o filme com a galera tem coisa que você perdeu um bom tempo então realmente acho que é o não é uma palavra né é uma frase é um conceito mas acho que é isso aí é a frase que resume bem realmente é isso tá e tu Johnny? você falou da pré-de-meia-noite acho que uma palavra é saudades saudades da época gloriosa saudades da época gloriosa da Marvel Studios sim espero que isso seja porque quando a gente assistiu eu fiquei meu Deus que saudade viver isso sim a fase 2 fase 3 Capitão América Guerra Civil que eu ficava meu Deus isso aqui é muito incrível gente Guerra Civil com 5 heróis na tela a gente pulava imagina agora eu lembrei agora vi um flashback agora eu me vi eu com 12 anos na sessão do primeiro Homem de Ferro foi no meu aniversário de 12 anos que eu tinha lido no Omelete eu acho eu tinha descoberto o Omelete recentemente aí eu vi lá que tinha cena depois dos créditos que na época não era não era comum hoje em dia todo mundo fica após os créditos pra qualquer filme por meio que costume aí na época eu fiquei não vamos embora porque tem coisa no final todo mundo foi embora você tá maluco aí eu fiquei lá no final vi o Nick Fury tinha gente esse é o Morpheus mentira mas aquilo ali ficou marcado então tipo realmente é uma coisa que essa emoção esse arrepio que dava pra qualquer coisa é tipo resgata resgata isso faz muito tempo que a gente não sentia vamos lá perguntas rápidas qual foi o primeiro filme que vocês viram no cinema que vem na memória assim é fato o meu foi Procurando Nemo Procurando Nemo? é sete anos e você eu vi Coraline Coraline? caramba mas começou eu morri de medo 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 vai qual foi o último filme que vocês viram no cinema? Whistos também Whistos a gente sempre tá junto é muito bromance no CI e qual vai ser o próximo filme que vocês vão ver no cinema? é tipo acho que é tipo Wolverine é isso aí qualquer outra estreia vindo aí que eu não sei de Deadpool e Wolverine né ó inventei essas perguntas agora mas eu vou copiar pro resto do resto e acabamos acabamos já? pra sempre já passou rápido eu aguentei o episódio inteiro de casaco arrasou gente vamos convidar a galera então pra assistir Deadpool e Wolverine já tá em cartaz quando esse episódio quando esse episódio aqui tiver indo ao ar e motivem a galera a assistir Deadpool e Wolverine pô mas logo Elvis agora ele tá feliz a sua câmera escolhe sua câmera você pode escolher vou nessa aqui então vai lá se você tá aí dizendo achando que a Marvel morreu depois do Ultimato para de reclamar e vai ver Deadpool e Wolverine porque é pra você é pra você esse filme é como se ficasse assim ó aí tá vendo não é o que você queria aqui é o que você queria esse Deadpool e Wolverine então corre agora e de novo espero que não caia pipoca eu espero que caia se é no Rio cara o IMAX não se é então corre é isso tem que ser no IMAX isso é aquilo cara é filme pra ver no cinema como superar esse convite insuperável insuperável o meu foi um ataque né foi uma intimação né foi pra nós dois foi um ataque já respondeu por mais dois Deadpool e intimado obrigada por terem vindo espero que voltem teremos novas estreias aí de Marvel muito em breve mas voltem pra falar de outras coisas também porque além foi gente porque além do legado da Marvel temos o legado Plus que fala de vários outros conteúdos então temos espaço com eles pra falar de outros universos em breve o legado de alguma coisa volta isso aí o legado das polêmicas eu tô sempre pronto pra falar alguma polêmica de algum filme assim alguma opinião a gente avisa você antes aí você dorme bem come bem vou vir alimentado e vem com calma mas obrigada amamos o papo espero que vocês tenham gostado também se deixasse mais uma hora a gente estaria aqui com toda certeza sem nenhum autocontrole então a gente que agradece de verdade mesmo muito obrigada beijo e até a próxima tchau 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 Tchau